É melhor ser um cachorro sincero do que o príncipe mentiroso E aí, NJR? Tá malando, hein? É o Pedrinho do Recife, não viaja Tu sabe que não aguenta e quer bater de frente Eu sou zero, muito nem é concorrente Na cama tua ex dá aula, ela é experiente Entrou na BM e tá impressionada Chegou no motão já ficando pelada Cê tô gostoso, essa malvada dando várias cavalgadas Cê tô gostoso, essa malvada dando várias cavalgadas Joga a bunda no zero, mostra seu potencio Joga a bunda pro zero, mostra seu potencio Cavalgando, 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 cavalgando Se não senta na liga É só botada, 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 só botada É só botada, só botada, só botada É só botada, toma, 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 toma Botada, botada, botada R$ Tu sabe que não aguenta que é bater de frente Eu sou zero, uh, tudoi, eco corrente Na cama tua ex da aula, ela é experiente Entrou na BM e tá impressionada Chegou no motor já ficando pelada Cê tô gostoso essa malvada Dando várias cavalgadas Cê tô gostoso essa malvada Dando várias cavalgadas Jota bunda no zero um Mostra seu potenciado Jota bunda pro zero um Mostra seu potenciado, cavalgado, cavalgado, cavalgado Cê não senta na letra Tô gostoso essa malvada Tô gostoso essa malvada